O representante, né, Joglio Brasil, né, conversou comigo pra fazer parte da empresa, e aí começou a vir, cara. E quando que você começou a conhecer os caras que você falava assim? Então, na Expo News... Você conheceu o Eduardo Costa. É, o Eduardo Costa foi outra história, né? Foi outra treta. Tá vendo? As tretas só me traz coisas boas, cara. Só me traz benefícios. Ah, não, eu lembro. Você foi fazer um react, não foi? Eu nunca tinha ouvido falar o nome do Eduardo Costa. Mentira. Que cagada minha, porque o cara é gigante, eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca fui do meio sertanejo. Então, o que que eu conheço sertanejo? O que que eu ouvia sertanejo? Cara, quem tava na televisão ali, nos programas, então era... Bruno Marciano. O Bruno Marciano. O Zezé de Camargo. O Pardim. O Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo. Enfim, a galera. O Leonardo. Então, essa galera, pô, falava sertanejo pra mim, né, mas atual era esses caras aí. Então, o Eduardo Costa, realmente, eu nunca tinha ouvido falar o nome. Que coisa. Aí, o cara mandou pra mim um vídeo dele tocando tudo errado lá, né, na live lá. E eu vi e falei, ah, legal. O Zezé foi muito gentil com ele, que eu lembro. Porque você é um cara polido, assim. Ah, é. Não sei se você foi muito, cara. Não, mas você não é daqueles caras escroto, né, vamos dizer assim. Não, de ofensa, assim. Ah, você, você, porra. Não, é, morra. Não, 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 não. É, não, não, não. Mas não fui, não achei que fui morrido. Mas não faltei com respeito a esse ponto, assim, né. Até porque ele, eu acho que ele é um grande tocador de violão, assim. Ele toca melhor, né. É, toca melhor. Toca melhor. Mas naquele dia ele cagou mesmo, cara. Não tem o que falar. É, ué. Cagou, porra. Errou corda, cara. Já tomou uma garrafa de cachaça e foi tocar guitarra? Pois é, e foi o que ele disse. Foi o que eu falei no vídeo. No reaction dele, eu não conhecia. Vi a conhecer depois. Quando eu gravei o vídeo, eu falei. Falei, mano, o cara da vida tá mais bêbado que o Batman aqui. Não tem explicação. Não, errando corda. Errando, ele tá bêbado. Não, não conheço ele normalmente. Nunca vi ele tocando, mas pra estar num palco desse, com uma estrutura dessa e fazendo isso, são num palco. Porque era aquela época de Covid e de lives, né. Das lives, né. Aí, beleza. Aí eu descobri quem era o Eduardo Costa. Tipo, oito milhões de seguidores no YouTube, tal, tal. Aí gravei o vídeo, cheguei em casa, falei. Ó, gravei o vídeo, tal. E começou a ganhar uma repercussão bacana. Falei pra Narita, pra minha esposa. Falei, nossa, o vídeo tá bombando. Eu falei, imagina se ele chega no cara. Aí Narita, você acha que o tamanho dele vai perder tempo pra ele ficar vendo o videozinho no YouTube. Seu canalzinho. Seu canalzinho. Cara. Mas amor, por favor, Narita. Cinquenta mil views. Cem mil, cento e cinquenta, duzentos, trezentos mil views. Eu falei, mas chega assim. Do teu, quatrocentos mil views. Qual que era a média? Eu falei... Quarenta, trinta mil views. Quase meio humilhão. Eu falei, mas chega nesse cara, mano. Meu Deus. Tipo, não era pra ir tão longe. Tô lá. Um dia, meu ritual matinal, que é acordar, pegar o celular daquela cagada. E aquela coisa, aquela pomada que você faz pra... Ah, a gororoba. Mas não chega na gororoba. Tem a cagada antes. Aí, sempre tendo naquela cagadinha, eu vou responder aos alunos, tal. Daquela adiantada, né? Enquanto vai parindo embora, eu vou ler lá. Entro no Instagram, aquelas mensagens que não é mensagem. Vai pra caixa de alguma coisa lá. Esqueci o nome. Não sei. Pra você... Todas as minhas chegam pra mim. Você... As mensagens... Calma aí. Tem no particular, né? Solicitações ali, né? Que não é... Tem principal geral e tem as solicitações lá que... Tipo, vai pra uma caixa que você vai analisar. Do direct, né? Do direct. Isso tem essa parte das solicitações. Nunca... É difícil eu clicar lá. Eu separo geralmente um tempinho pra responder a galera de lá. Mas aí eu resolvi clicar de manhã nunca. Cliquei lá. Eduardo posta. Depois... Eu falei... Abriu a bunda e deu uma... É alguém zoando, né? Primeiro que eu pensei alguém zoando. Cliquei no nome pra ir pro perfil do cara. Oito milhões seguidores. Falei, é alguém zoando com bastante... O cover é bom, né? O golpe é bom. Cliquei na mensagem, cara. Um oito áudios, assim. E eu falei... O cara tá me cagando. Eu vou tomar um processo. Eu não falei a nível... Eu já tenho medo de... E o xerife também tem. Mas eu falei pesadinho até, sabe? Tipo... Falei, nossa, o cara cagou pra dentro. O cara cagou em tudo. Você não usei uns tempos aí que eu falei... Puta... Mas você foi muito gentil. Você é um cara gentil. É isso que eu quero dizer. Aí eu cliquei no primeiro áudio. Alabama? Eduardo Costa aqui. Ele fodeu muito. Tipo... Não! É... 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 Manda o processo ali, ó. Cara... É... Não, deu... Deu uma gelada. Deu uma gelada. Aí o segundo áudio dele já era... É... Então, cara... Eu aprendi música sozinho. Não sei... Começou a contar histórias. Ficando leve, né? Ainda não começou com militaria. Então tá bom, né? Só arrumado. Aí lá pelo terceiro áudio dele... E... Cara... Aí eu tava completamente bêbado. Aí eu já comecei a relaxar. Falei, porra, mano. Que... Que bom, né? Tipo... Aí beleza. Eu também tô... Sossegado. Eu também tô... Agora... Aí o resumo dele era... Tipo... Nunca fui guitarrista. Mas... Gosto de guitarra. Mas tava completamente bêbado. Quis fazer o bagulho. E errei, né? O resumo da história. Os oito áudio. Ah... Os oito áudio. Aí eu mandei pra ele falando... Cara, tô impressionado com a sua humildade de ver ele mandar. Se por algum caso tem usado alguma palavra que eu tenha ofendido aí, peço desculpas aqui e tal, tal. Mas tem um canal de reaction sobre música, sobre guitarra especificamente. E realmente o que você fez lá não foi. Foi digna de falar algumas coisas. Ficou muito bom. Falei, então, realmente o... Cagou, né? Sabia daquela coisa. E realmente foi feio ali, né? Ele falou, não, foi mesmo. Não sei o que, não sei o que lá. E continuou conversando. Ele falou, ó... Falei, pô, que legal. Achei muito humilde sua parte. Vou deixar o meu WhatsApp aqui. Pensando comigo pro Eduardo Costa. Qualquer coisa, a gente continua conversando por lá. Pô, cara, com o WhatsApp lá, um áudio dele. Ô, Eduardo Costa. Falei, não é possível que tá acontecendo isso, cara. Mas o que você falou pra Narita? Não, terminei a bosta. Falei, você não acredita. Chupa. Esse que você queria ouvir, né? Era isso. Aí, resultado. Não acredito. Chegou nele. Falei, passei meu WhatsApp aqui pra ele, não sei o que. Ele falou, mas agora eu não espero mais nada, né? Mas, cara... Conversando pelo WhatsApp. Me ligou de chamada de vídeo. A Narita trabalhando, home office lá. E você conversando com o Eduardo Costa. Falei, deixa eu apresentar a minha mulher aqui, ó. Falei, ó. E ela, caralho, tipo, o Eduardo Costa, mano. O teu celular aí, velho. Tava com um amigo, assim, falando, Ah, então, porra, você conheceu... Conversou com o Eduardo Costa. Falei, não, quer ver? Aí, Edu, tô com o Luciano aqui. Aí, ó, abraço, Luciano. Não sei o que, sabe? Desse nível, assim. Aí, mas só que daí, óbvio que daí eu parei, né? Porque eu não vou fechar no saco do cara. Ficou alguns meses, até, sem se falar. Vocês até tiveram uma conversa de fazer uma música. E tal. Aí eu compus uma música, a letra, tudo. Mandei um áudio pra ele e falei, Edu, já tava no Edu, já tava assim. Edu, tô com uma música aqui, tá pronta, tá tudo perfeito. Queria saber se você toparia pôr a voz nela. E ele, porra, pra mim vai ser uma honra, caramba, não sei o que. Marcamos uma chamada pra ele ouvir, tal, tal. Ele gravou uma guia de voz pra mim. Ele cantando, porque o Reinaldo Meirelles, que é o produtor do Mussal Rima, ele que ia produzir, ele que fazia todos os arranjos. Ele que fazia tudo. Aí o Meirelles falou, cara, pega a guia de voz com ele, que eu produzo a música inteira. Aí o Eduardo grava lá, me manda, eu só alinco a voz dele e tá pronta a música. Falei, fechou. Falei, então eu vou gravar a guia aqui. O Eduardo grava a guia da voz. O Eduardo gravou a guia da voz. Mandou pra mim. Gravei a guia da música. Mandei pro Meirelles. Eu falei, só espera um pouco, só vou confirmar agora a tonalidade com o Eduardo, como ele ia produzir a música valendo, pra confirmar. Vai ficar esse tom mesmo? Quer que muda? Porque depois que colocar a voz, não tem mais volta. Depois, perdão, depois que a música tinha produzida, não tem mais volta, né? O Eduardo não respondeu. Ah, então tá ótimo. Pode mandar pra o que tá ótimo. Passou mais uma semana, eu mandei e falei, ô, caralho, porra. Tem gente que se conversa assim. Responde aí, que eu preciso mandar pro Meirelles e tal. Não respondeu. Passou dois meses, o Meirelles falou, viu, e o projeto lá, cara? Eu falei, ah, calma aí. Ô, cuzão da porra, velho. Responde logo essa merda, isso aqui lá. Não respondeu. E ficou assim. E tá assim até hoje. Um ano depois, o Eduardo não fala mais comigo, não sei o que aconteceu. Cusão. Aí, conversando nos bastidores com alguns outros artistas, assim, cara, falaram que o Eduardo tem um desse, assim, de parar de falar, de sumir, assim, de trocar o segundo. Não interessa, mas... Não fala mais. Não pode? Hum? Não pode? Ele já não deu a voz lá? Já não colocou a voz? Não, mas é guia. Não é nem... Ah, não é... Não é tom, não é nem nada. Ah, entendi. Não tem nem como. Vamos lá, vamos fazer o quadro. Vamos lá, virou o calor. Marília Gabriela, aqui. É... Aí, óbvio, que eu também não vou ficar... Perturbando, né? É. Mas, tipo... Mas que é merda, né? Três meses atrás, quase um ano depois. Falei, porra, mano, aconteceu alguma coisa aí? Tá tudo bem? Não, não, cara. Parou, acabou. Ah, tudo bem. É... 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 Então...